Alvinegra, Fux, ô Fux, deixa eu perguntar um negócio aqui ó, no jornal do Alvinegra a gente falou que é a melhor zaga do Galo nesse ano, na parte consistente, a defesa tava boa, você não perdeu praticamente nenhuma jogada, você se sentiu mais firme agora nesse jogo, Fux? Não deu sentido bem, é sequência, o jogador precisa de sequência, tá vendo essa sequência aí, é muito importante principalmente ali pra gente dar defesa, pegar confiança, pegar entrosamento, conseguimos fazer um grande jogo hoje, sem tomar gol mais uma vez, e é isso aí, seguir assim, quanto mais jogos a gente sair sem tomar gols, mais próximos da vitória a gente vai dar. Obrigado, Fux!